Fala pessoal do youtube, beleza? Eu que sou fazer vídeo-aula, agora estou começando a fazer detonado Vou deixar meu canal cheio de detonados e vídeo-aulas Então, esse aqui é o detonado do Longe Identity 4 para PC Estou jogando no teclado, também estou jogando no modo normal Então, os detonados irão começar em 3, 2, 1, agora Bom, então, tem esses 3 covos aqui, mata um ali que está em cima da árvore Mata ele, aí mata aqueles dois ali, mata o primeiro ali e mata o segundo Aí vão lá e pegam os itens, esse vai deixar dinheiro, esse também e esse vai deixar uma espinela Então, vai vindo por aqui, vai vir um videozinho agora Vou lá rapidinho Bom, aí agora vir aqui E quebra esse negócio aqui, as vezes tem dinheiro, as vezes não tem Aí agora não tem, mas tem horas que tem Estou meio rouco Bom, então entra aqui na casa Aí nesse video aí que o Guinho vai falar com o cara Bom, vou dar um truque para poder matar esse cara sem Sem usar, sem gastar munição Ó, ele tá vindo, vem ó filho da mãe, vem Pega aqui ó, ai caramba Eu apertei o botão para usar a arma, não a faca Pega a faca, faça a faca na cabeça dele E chuta, agora sai dando facada nele aqui Matou Tá Saiu o video Deixa eu pular ele Pula essa ligação também Bom, então Sobe por aqui Vem Vira aqui Pega a munição de handgun Quebra essa janela E atira nesse caipiroide aí lá em baixo E atira nesse caipiroide aí lá em baixo Porcaria Tá Deixa eu recarregar a arma Tá, agora pula né Vem Vem se os Seus bosta Vem Seu Porcaria Dá um Vem Vem Esse é um jeito de economizar a munição Pra poder matar os Os ganados Esses caipiros aí Não sei, eles são ganados Mas eu gosto de chamar eles de caipiros Quebra esses caixotes aqui Pega aqui uma erva Aqui vai ter outra erva Bom, não combinem as duas Agora Vai ter negócio aí pra salvar Salva aí, não vou salvar não Bom Bom, agora tem mais dois corvos Ó Mata aquele ali Tô jogando no teclado Então é difícil mirar Então Pega os ídolos Você vai deixar um dinheiro Esse aqui vai deixar uma granada explosiva Eu vou ter esse cachorrinho aí Bom, salva ele Não Dá uma facada na armadilha dele Que Sabe, pra 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 soltar ele Bom Aí agora Vem aqui ó No meio do mato ele vai ter uma erva Então agora Combine uma delas aí Dá uma organizadinha Vamos aí Agora vem vindo Bom, aí tem esses lasers aí ó Passa pelo meio Aí vai ter esse 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 Idiota aí Gente ó, agora ele tá no chão Só passa a faca nele Vem andando por aqui Entra nessa casinha aqui Pega essa erva Pode combinar né Combinar Quebra esses caixotes Quebra esse outro aqui Tem dinheiro Pega Olha que mulher linda cara Vou me casar com ela Como eu cresci Pô, vai ter esses caipira aqui Filha da polícia cara Ele nunca mora aí Pô, tô caolha eu Da faca nele Matei o homem Vem seu Seu bosta Tá Pronto Deixa eu... Não, não vou tomar nada não Não vou tomar nada não Eu não tô com a vida muito ruim Bom Deixa eu recarregá-la agora Bom E tá aqueles... Aqueles caipira ali Bom, não mata eles não Porque nem dá A mira não alcança Então vai vindo por aqui mesmo Vai ter um cara aqui dentro Dentro dessa casinha Deixa ele vindo Ó, tô aqui ó Errou E toma a faca Opa O cara que tá vindo cara Dua facada ele não Ele não Ele não Ele não põe a mão na cara Quer vestidos caixotes Então galera Nós vamos ficar por aqui Então galera Essa foi a nossa primeira Esse foi o meu primeiro detonado Do meu identível 4 Então, espero que tenham gostado Espero que tenha ajudado Comentem e avaliem Fui!